Você falou no começo a respeito de família, de autorresponsabilidade. Eu queria que você fizesse uma relação sobre o autoinconformismo, a Invex e a gratidão à família. Como que foi esse processo para você? Sim. Então, em relação, por exemplo, ao autoinconformismo, em relação à família, eu acho que o interessante desse autoinconformismo é quando você começa a trazer responsabilidade para você. Quando a gente para de jogar responsabilidade para os nossos pais, no sentido de falar, nossa, eu sou assim porque me criaram desse jeito e tal. Aí a gente começa a trazer responsabilidade para a gente da reciclagem. Eu acho que isso já ajuda muito. E aí essa questão da gratidão é muito interessante, porque quando a gente começa também a compreender o paradigma consencial, e a gente começa a entender o processo da série X, e que quando a gente renasce em uma família, a gente provavelmente tem débito, a gente tem responsabilidade em ajudar eles, a gente também começa a compreender que ninguém é obrigado a fazer nada por nós. Porque às vezes a gente tem uma tendência de achar assim, que meu pai e minha mãe, por ser minha mãe e meu pai, eles são obrigados a ser assim comigo, a me cuidar bem. Mas, na verdade, se a gente compreende que a gente já nasceu nesse grupo, que a gente tem responsabilidade, e são consciências, às vezes, em evolução, que às vezes vão ter suas dificuldades também, a gente para de colocar essa cobrança sobre eles, e a gente começa a olhar por outro viés. Se ninguém é obrigado a fazer nada por mim, nesse sentido, eu começo a entender isso, eu começo a sentir grata por tudo que eles fizeram por mim. pela minha mãe ter gestado, ter sofrido lá nove meses, por ter me educado, por ter me acolhido na casa dela, para eu poder conseguir sobreviver e poder crescer e poder estar aqui. E aí você começa a sentir gratidão, acho que por tudo, quando você começa a entender esse processo, e tirar essa cobrança, às vezes, que a gente coloca nos pais, porque é pai e mãe, não, não pode traumatizar a criança, coisa do tipo. Então, a gente começa a tirar essa responsabilidade deles, essa cobrança, e colocar a responsabilidade para a gente. Então, eu vejo muito nesse sentido. É naquele princípio de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos o que somos, segundo a nossa caminhada evolutiva. O restante são coadjuvantes.